Vamos supor que entre dois pontos A e B quaisquer sobre a superfície da Terra, nós queremos construir um túnel que conecta A e B. A pergunta é a seguinte, qual é o movimento de uma partícula solta livremente através deste túnel? Nós vamos denotar por H a menor distância entre o segmento que representa o túnel e o centro da Terra. Vamos colocar a partícula em uma posição típica, por exemplo, aqui. Vamos supor que esta partícula tem massa M. A distância da partícula até o centro da Terra nós vamos denotar por R. Este segmento de comprimento R faz um ângulo, digamos, θ com o segmento de tamanho H. Sobre o segmento entre A e B, nós vamos marcar coordenadas e digamos que este ponto aqui corresponda à coordenada x igual a zero. E o ponto que a partícula ocupa em um dado instante, nós vamos denotar simplesmente por x. Nós vamos convencionar que para a direita x é positivo e todos estes pontos aqui à esquerda correspondem a x negativo. A única força que atua sobre esta partícula é a força gravitacional. Esta força é dirigida ao centro. Vamos denotar sua magnitude por f índice g. matematicamente, ela é dada pela lei de Newton da gravitação universal. Ou seja, a constante da gravitação universal vezes a massa que está compreendida pela superfície de raio R, este R pequeno, vezes a massa da partícula. Isto dividido pela distância da posição da partícula até o centro da Terra ao quadrado. Esta massa pode ser escrita como a densidade da Terra, que nós aqui vamos supor como sendo constante, vezes o volume da esfera de raio R, ou seja, 4 terços de π vezes R³. Portanto, a força gravitacional pode ser também escrita como g vezes ρ vezes 4 vezes π vezes R³, dividido por 3R², vezes m. Notemos agora que a densidade, que aqui nós vamos supor constante, notemos agora que a densidade supostamente constante é dada pela massa da Terra dividida pelo seu volume, ou seja, a sua massa dividida por 4 terços de π vezes o raio da Terra ao cubo. Substituindo o ρ nesta expressão, aqui nós obtemos Fg igual a G grande, vezes o ρ que nós calculamos, que é m sobre 4 terços de πR³, dividido por 3R², vezes 4πR³, vezes m. Ou seja, gm sobre ρ³, vezes a massa da partícula, vezes a distância dela até o centro. Notemos agora também o seguinte, que sobre a superfície da Terra, a força que atua sobre uma partícula é dada pela massa desta partícula, vezes a aceleração local da gravidade, que nós denotamos por g. Isto é igual, de acordo com a lei da gravitação universal de Newton, a g grande vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Ou seja, g grande vezes a massa da Terra é igual a g pequeno vezes R². Então, a força gravitacional Fg agora é dada por... No lugar de gm, nós temos g vezes r², dividido por r³, vezes m, vezes r pequeno. E isto é igual a g vezes m, vezes r, dividido por r grande. Vamos agora nos concentrar no problema da dinâmica do movimento da partícula ao longo do túnel. Ou seja, a partícula move-se ao longo deste segmento que representa o túnel. Então, a equação do movimento dada pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração nesta direção igual à força nesta direção, que é dada pela projeção ortogonal da força gravitacional na direção x, que nós representamos por este vetor com esta direção. Digamos que a magnitude é f índice x. Então, nós temos aqui f índice x, que, de acordo com esta geometria aqui, é simplesmente fg seno de θ. Mas seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, é x sobre r. Então, isto aqui é igual a fg x sobre r. O que nós não podemos esquecer é que esta força aponta na direção negativa e todas estas quantidades que estão aqui são positivas. Então, nós devemos ter um sinal negativo aqui na frente. Portanto, a equação de movimento deve ser dada por massa vezes aceleração que é igual a menos fg, que é dado por esta expressão aqui, gmR pequeno sobre r grande, vezes x dividido por r pequeno. Ou seja, simplesmente menos gm sobre r grande, vezes x. Notemos também que a massa inercial se cancela com a massa gravitacional, de modo que nós obtemos a seguinte equação diferencial, que é uma equação diferencial linear de segunda ordem. A sua solução, como nós já sabemos, é harmônica. Ou seja, nós temos uma constante A, que é a amplitude vezes um cosseno de uma frequência angular, vezes o tempo, mais uma fase φ. Este coeficiente angular ω é dado pela raiz quadrada do parâmetro que multiplica x. Ou seja, ω é raiz de g sobre r. A partícula oscila em um movimento com período dado por 2π sobre ω, ou seja, 2π raiz de r sobre g. Se nós usarmos aqui o raio médio da Terra, que é aproximadamente 6.371 km, e a constante da aceleração da gravidade 9,8 m por segundo ao quadrado, nós obtemos aqui aproximadamente 84,5 minutos. É interessante notar que este tempo é independente da distância do túnel até o centro da Terra. Ou seja, não importa se eu tenho um túnel muito pequeno ou se eu tenho um túnel que passa pelo centro da Terra. O tempo é sempre o mesmo. A única coisa que vai mudar, sim, é a amplitude do movimento. Obviamente, a máxima amplitude acontece quando o túnel passa pelo centro da Terra. O peso que um passageiro sentiria ao fazer uma viagem por este túnel pode ser calculado obtendo-se a expressão para a componente que nós vamos chamar de Fy da força. Ou seja, para que o corpo se mova, ou o passageiro se mova ao longo desta linha, esta força Fy deve ser compensada por uma força normal. Fy é simplesmente dado por Fg vezes cosseno de θ, que é igual a o Fg que nós calculamos aqui, vezes h sobre r, que é igual a mg sobre r vezes h. Então, é claro que quando h é igual a zero, um passageiro neste trem encontra-se totalmente livre, ele não sente peso nenhum, ele flutua dentro do trem. Mas se o túnel for construído a uma altura h diferente de zero distante do centro, ele sente peso dado por esta expressão.